Boa noite. César? Não sabia que estava aqui? É, e aqui a empregada me deixou entrar. Como é que foi o casamento? Não sei o que dizer. Bom, talvez fatal seja a palavra adequada. A Renata voltou da fazenda. O casamento com Jerônimo parece que foi um fracasso. E como se não bastasse, o Honório vai ser pai. A Branca está grávida. Ele que te contou? Não, não, eu soube por acaso. E como está se sentindo com isso? Eu estou muito mal. O Honório sempre disse que não se importava de não ter filhos, mas quando teve alguém que lhe desse um, não perdeu tempo. Eu lamento muito. Eu pedi o divórcio. Mas eu acho que... Que foi a melhor decisão. Eu sei. Constança, você acha que, ao se divorciar, abre uma esperança entre nós dois? César, eu... Constança, tudo que eu estou te pedindo é uma oportunidade. Deixa eu te provar que a gente pode dar certo. Senhor, a vezes a vida nos leva até a loucura. E só nos salva o amor, o milagro. Aunque algum pedaço nos queda em dúvida. Senhor, a vezes a vida nos leva até a loucura. Que pena, amor. Que pena, amor.